Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha, com Magalhães, para falar dos times brasileiros dos campeonatos que estão em curso, Sabadão é Brasileirão 2019, oitava a rodada, essa rodada que já começou na sexta-feira com a vitória do Vasco em casa sobre o Internacional e que tem continuidade no sábado, domingo e segunda-feira. E neste sábado, abrindo os jogos do sábado, que serão acho que cinco jogos se não estiver enganado, tivemos o jogo entre Palmeiras e Atlético Paranaense e é esse jogo que a gente vai fazer a nossa análise, vai fazer os nossos comentários e contar com os comentários de todos vocês que acompanham o canal Resenha com Magalhães. Então vamos lá, meus amigos torcedores de Palmeiras e Atlético Paranaense, eu peço a você que curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães, dê seu like, dê seu comentário, ative a notificação, não esquecendo, estamos no YouTube, Facebook e no Instagram. Galera, Palmeiras líder contra o Atlético Paranaense que procurem sensantemente, é uma busca constante, até porque já virou meme, já virou piada para torcedores rivais que o Atlético Paranaense não consegue vencer fora de casa. Alguns times tem, alguns meus memes, ah, não tem Libertadores, não tem Mundial, fica no Cheirinho, não ganha um título há tanto tempo, todo time tem um, e do Atlético Paranaense ele está carregando esse, de não conseguir vitórias fora de casa, apesar que não é só o Atlético Paranaense nesse campeonato brasileiro, o Internacional também não consegue ganhar fora de casa, e por coincidência tem um esquema muito parecido. Só que, é, o jogo de hoje entre Palmeiras e Atlético, Palmeiras e Furacão, o Atlético Paranaense fez um bom jogo, cara. Ah, o Atlético foi pro time misto. Pô, calma aí, não achei tão misto assim não. Na boa, eu não achei tão misto. É, o time do Atlético iniciou, deixa eu dar uma olhada aqui ó, iniciou com o Santos no gol, titular. O Maicon, que vem, o, 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 o Madison, desculpa, o Madison, que vem jogando sempre aí no lugar do Jonathan. E, na boa, é, sim, a diferença, tem diferença, que parece que o Jonathan tem um pouco mais, mas na boa, é, 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 aí o Madison tá, tá, tá compensando. Paulo André, Léo Pereira e o Márcio Azevedo. O Márcio Azevedo vai ser o título agora, porque, infelizmente, é, o, 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 o lateral do Atlético Paranaense, que, é, é, a CBF fez o favor de fazer uma grande, de uma sacanagem com o Atlético Paranaense, uma grande, de uma sacanagem com o Renan Lodge, acho uma covardia o que a CBF faz com o Renan Lodge e com o Rodrigo. O Rodrigo vai acabar se despedindo do Santos sem jogar, cara, porque a CBF não libera o Rodrigo e nem o Renan Lodge, os caras não tão jogando, libera o do Corinthians, liberou, o Walter e o Fagner pra jogar no Flamengo, mas não libera o Renan Lodge e o Rodrigo por Santos. Tem ou não tem sacanagem? Na minha opinião, tem. Tem covardia, lógico que tem covardia, pra uns times podem tudo, pra outros não podem nada. Coincidentemente, o time que pode é o time onde o título foi o treinador, aonde a comissão técnica toda trabalhou. Porra, sacanagem. Aí o torcedor do Corinthians não quer que fale, mas o torcedor do Corinthians não tem nada a ver com isso. Agora, que pega mal, pega. Ah, porque o Corinthians deixou o Matheus Vital e o Pedrinho. Porra, não interessa, filho. Não interessa. Ou libera pra um, não libera pra ninguém, filho. Libera pra um, não libera pra ninguém. Ou não convocava quatro jogadores do Corinthians. Fazia uma mescla. Porra. Então, é... De cara, eu já acho uma gringa, uma covardia. Concordo com o treinador do Atlético Pranense quando ele falou que o tratamento não é igual e não é igual mesmo. Não é igual. Fizeram sacanagem com o Atlético Pranense e com o Santos. Fizeram. E o Renan Lodge pode não se despedir, porque os rumores aí é que ele vai ser vendido. A gente não sabe. É um jogador de muita qualidade, mais qualidade que o Matheus Azevedo. E pode não jogar mais no Atlético. Uma grande de uma sacanagem da CBF. Mas esperar o que da CBF? Esperar o que? Ah, não. Agora é o Caboclo. Prefiro ficar quieto pra não falar besteira. Mas sacanagem era o Atlético Pranense. E o Matheus Azevedo é o titular. O Wellington está sendo titular. Bruno Guimarães, titular. Aí entrou o Cittadini. Não é. Quem entra ali é o Lúcio. Beleza. Um. Por um lado tem o Rony, titular. O Nicão pelo outro titular. E na frente, Tony Anderson. Que aí não é o titular. Na verdade, na verdade, jogadores que saíram. Que saíram. É o Centro Amante e o Lúcio Gonçalves. Porque o restante... E eu vou te falar, vou dar uma olhada aqui, ó. Que... É... Lúcio... É... Ele poupou o Lúcio, poupou o Jonathan, mas... de titular, titular, titular. Tudo bem. O Jonathan está ali pelo lado direito, tá? Vamos contar três. Beleza. Mas chega a ser um time misto. Misto seria se fosse cinco jogadores, seis jogadores com quatro titulares, com cinco titulares. Aí seria misto. Pra mim, na minha visão, não é time misto. É o time titular com duas, três alterações. Minha visão. Como estão falando misto? Eu não concordo. Pra mim, é um time titular. Zagali, quase toda titular. O meio também e o ataque também. Uma mudança em cada posição. Então, pra mim, não é misto. Vou falar de novo. Pra mim, é o time titular com algumas alterações por causa de cansaço. Pra mim, o que fez mais diferença nesse time do Atlético-Planense foi a ausência do centroavante. Por quê? Vamos lá. O nosso nobre, deixa eu pegar aqui, Tony Anderson, não viu a cor da bola, né? Tony Anderson foi um a menos. Mas o jogo foi bom. O Atlético-Planense fez uma boa partida, cara. O Atlético-Planense fez o goleiro do Palmeiras trabalhar. O que eu senti no Atlético-Paranaense é muito erro na saída de bola. Muito erro. Deu muito ataque pro Palmeiras. Mas por roubada de bola do Palmeiras, o Palmeiras pressionando lá em cima, forçando a saída de bola. E o Atlético-Planense cair nessa armadilha, errando o passe. Deu muita chance do Palmeiras abrir o placar em erro de passe do Atlético-Planense. O Atlético-Planense teve mais posse de bola, mas é uma posse de bola proposital do Palmeiras. O Palmeiras é um time que, se você pegar os jogadores do Palmeiras, ele tem condição de ter em todo jogo 70% de posse de bola. O Palmeiras, que é um jogador que tem, ele tem condição de ter 70% de posse de bola. Mas propositalmente, o Palmeiras não faz isso. Não faz isso por uma questão. Primeiro, a do treinador. E a segunda, que é a questão que, na minha visão vendo o jogo hoje, eu percebo que a tática do Filipão é fazer o adversário gostar do jogo. Esse é o negócio. Vamos lá, vamos jogar contra o Palmeiras. O Palmeiras começa segurando a bola, toca, faz um ataque e propositalmente o time do Palmeiras vai deixando a bola propositalmente. Não é para ficar no contra-ataque. Não é isso. Não é para ficar no contra-ataque. É diferente. O time do Palmeiras, o estilo do Palmeiras, não é aquele estilo que fica todo atrás, esperando o adversário tocar a bola, para ele roubar uma bolinha e sair no contra-ataque. Não é isso que o Palmeiras fez. O Palmeiras marca em cima, marca a saída de bola, depois ele dá um recuo, dá a bola propositalmente para o adversário. O Palmeiras, de vez em quando, não sai tocando lá atrás, sai à moda antiga com o chutão para o meio de campo, para disputar a segunda bola, para não ter o perigo de erro de passo ali atrás. Faz a moda antiga. Futebol raiz. Chutão lá para o meio para disputar a segunda bola. Mas ele é, ele atrai o seu adversário, faz com que o seu adversário tenha a falsa ilusão que está melhor no jogo. Aí o que acontece? O adversário se empolga, vai para frente. Aí é onde o Palmeiras é perigoso. Porque ele aproveita a empolgação do adversário em seu favor e consegue os espaços. E é isso que o Palmeiras está fazendo. Hoje o Palmeiras sofreu muito. O Atlético Paranaense fez uma boa partida. Tinha dois jogadores abertos com velocidade. E o time do Atlético Paranaense, você sente. O termômetro do Atlético Paranaense, na minha visão, é o Nicão e o Rony. Quando o Nicão e o Rony não aparecem muito no jogo, você vê que o time do Atlético Paranaense está diferente. Porque em casa o Atlético Paranaense usa muito o Nicão e o Rony. Demais. Eles aparecem o tempo inteiro. Quando eles não aparecem muito, é que você vê que o time do Atlético Paranaense joga diferente. Esse é o termômetro. E hoje, o Nicão e o Rony apareceram bem. Ou seja, o time do Atlético estava jogando não no mesmo ritmo que joga em casa, mas estava muito parecido. Muito parecido. O time do Furacão causou muitos problemas para o Palmeiras. E poderia ter feito o gol. O Rony teve chute. O Nicão teve chute. Teve escanteio. O Everton fez pelo menos umas três defesas ali importantes. Santos defendeu também porque, somente no segundo tempo, o Palmeiras chegou mais. Mas foi um jogo muito parelho. Mas muito parelho. Muito parelho. A situação é que, mesmo muito parelho, o Atlético não consegue ganhar fora de casa. E isso incomoda. Incomoda porque o Atlético está em vários campeonatos. E essa situação de não conseguir ganhar fora de casa, isso vai incomodando a torcida, vai incomodando os jogadores, a comissão técnica e o time já entra tenso. Quando é que vai vir a vitória fora de casa? Quando é que vai vir a vitória fora de casa? Quando o Flamengo quase que teve. Tomou uma virada lá, espírita. Mas estava com o time mi. Aquele time era completamente reserva. Não era nem mi. Era reserva. Mas fez uma boa partida. Primeiro tempo, muito equilibrado. muito equilibrado. Zé Rafael e Dudu abertos por um lado. Pelo Atlético, o Nicão e o Rony. Causando problemas. O Dudu se movimentando mais do que o Zé Rafael. O Zé Rafael ficou mais plantado na esquerda. O Dudu se movimentando mais. O Davidson. Bate a palma pro Davidson, cara. O moleque tá em todas as bolas, cara. Pra ele não tem bola perdida. Isso é centroavante. Centravante que só vai na bola boa. É aproveitador. Ele não, filho. Ele vai em todas as bolas. Show de bola. O Atlético tentando sair rápido. Ficando mais com a bola. O Bruno Guimarães tentando dar aquela qualidade. Mas o sistema defensivo do Palmeiras é bem arrumado. Como o do Atlético é bem arrumado. E o Atlético ficou mais com a bola pra trabalhar. E jogando. E jogando fora de casa. Eu sempre falo o seguinte. Jogando fora de casa. O empate não é ruim. O empate não é ruim. Então, talvez, o que falte, de repente, o Atlético Paranaense. Essa condição de conseguir o empate, conseguir a vitória, é um pouco mais de calma. É um pouco mais de calma. É tentar explorar um pouco mais a ansiedade do adversário quando ele tá jogando em casa. Porque, naturalmente, o Palmeiras ia pra cima. Então, talvez, ali, é um pouco mais de calma. É colocar um... alterar um pouquinho o esquema pra aproveitar um pouquinho mais a velocidade. Eu sei que nesse jogo, o Atlético teve que trocar o Gal Pereira. Porque sentiu, botou o garoto ali. E o Márcio Azevedo não é no mesmo ritmo do Renan Lodi. Além de ser baixinho, um dos problemas do Márcio Azevedo é a sua marcação. Ele recebe muita bola nas costas. Ano passado eu já falava isso. Ano passado eu já falava isso. Ele recebe muita bola nas costas. O pênalti acabou acontecendo assim. Mas, na verdade, não foi nem muito culpa dele. O time da Atlético foi todo pra um lado. A bola foi virada ao contrário. Quando ele virou, o Dudu já tava entrando. Então, nem coloco culpa nele. Ele tinha que entrar e atirar. Mas o time do Palmeiras fez... O time do Palmeiras não vai dar espetáculo. Aquele espetáculo vai ser uma vez ou outra. Mas o time do Palmeiras, ele é muito consciente do que vai fazer. Ele não tá preocupado com o que a arquibancada vai falar. O Palmeiras não tá preocupado com o que a arquibancada vai fazer. Vai falar. O Palmeiras vai de 1x0, 1x0, 1x0. 2x1. De vez em quando faz um 4. Mas ele tá muito consciente que ele sabe que ele tem momentos. Vou marcar em cima. Vou tentar roubar a bola. Depois eu deixo a bola com o adversário. Recupero. Daqui a pouco eu vou avançando as linhas progressivamente. Marco lá em cima de novo. Depois eu volto. Então o Palmeiras é um time muito ensaiado, muito treinado. Que sabe o que tem que fazer. Utiliza também a habilidade do jogador. Mas quase sempre na parte da frente. Pra ali tentar uma jogada diferenciada ou não. Mas é um time. Não é um time mecânico. Não é um time mecânico. O time do Palmeiras não é mecânico. Mas é um time que os jogadores todos já sabem as características dos seus companheiros. E o que que tem que fazer. Então aquele momento que o time dá uma caída. Que o time adversário começa a ir pra cima. O Palmeiras não fica apavorado. Por quê? Na minha visão. Esse momento que o time adversário vem pra cima. É um momento proposital do Palmeiras. É essa a diferença. Tem times que recuam porque o time adversário vai pra dentro. Vai todo pra dentro e o time não consegue sair. Vou dar um exemplo. Jogo ontem Internacional e Vasco. Internacional foi todo pra dentro. O Vasco não conseguia sair de trás. Mas não foi o Vasco que quis ir pra trás. Foi o Internacional que empurrou. O time do Palmeiras. Pelos jogadores que tem. Dificilmente algum time vai conseguir empurrar o time do Palmeiras todo pra trás. Até porque vai ficar com medo dos contra-ataques. Mas quando o time adversário ocupa o campo do Palmeiras. A sensação que eu tenho é que é proposital. O Palmeiras faz isso pra poder ter espaço lá na frente. Então é um time que não fica apavorado. Tipo, caramba, eles estão pressionando. Estão tomando pressão. Não é. Aí. Eles estão subindo. Fica esperto aí que daqui a pouco a gente faz o gol. Ou seja, o start pro ataque do Palmeiras é a pressão do adversário. A pressão do adversário é o início da jogada do Palmeiras. O Palmeiras gosta disso. E o Felipe Melo já falou nisso. E hoje o Palmeiras usou isso. No primeiro tempo. No segundo tempo, durante um período. Depois não. Depois o Palmeiras mudou. Porque o tempo tava passando. Tava 0x0. Aí o Palmeiras começou a jogar diferente. Aí o Palmeiras começou a jogar dentro do campo do adversário. Aí o Palmeiras começou a apertar o Atlético Paranaense. E o Atlético Paranaense tava tendo um pouco de dificuldade de sair. Tava errando muito passe. O Wellington. Por todo respeito, meu amigo, torcedor do Atlético Paranaense. Eu já falei isso ano passado. Vou falar de novo. Cara, o Wellington corre. Corre. Ele se dedica. Se dedica. Filho. Mas ele não acerta um passe, criança. Ele não acerta um passe. Aí atrapalha o time. Por quê? Os dois zagueiros do Atlético Paranaense. Os dois laterais vão pra frente. Os zagueiros abrem. O Wellington volta. Só que o Wellington não tem condição de sair. O que tem que fazer? O Bruno Guimarães tem que vir aqui atrás. Pra pegar essa bola. Pra levar até a frente. O que que acontece? O Atlético Paranaense fica com quatro jogadores aqui atrás. Dois jogadores abertos. E seis. E lá na frente só fica com quatro. Pra tentar se mexer. Esperando o Bruno Guimarães pegar a bola pra levar até lá. Por quê? Porque não era o Bruno Guimarães. Quem tinha que fazer isso seria o Wellington. Então, essa situação é que ainda me causa um desconforto. que, infelizmente, o Atlético Paranaense não tem ninguém pra ocupar aquela faixa ali. Porque tinha que ter alguém, por exemplo, eu sei que tem jogadores que estão aí com o problema do doping. Tem um negócio aí que houve aí com o Atlético Paranaense que não tá podendo jogar. Tem dois jogadores aí que não tão podendo jogar, parece. Mas tinha que ter alguém pra poder sair essa bola sem que o Bruno Guimarães tenha que vir aqui atrás. É. Ah, mas é o Lúcio. Tudo bem. O Lúcio faz. Mas aí, quando o Lúcio vem aqui atrás com o Wellington, não adianta nada. Tem que ser alguém ali, aquele primeiro homem, com qualidade pra saída de bola. Porque ia facilitar demais, ia fazer com que o teu time adversário ficasse mais atrás. Porque o Atlético Paranaense teria três, quatro homens pra saída de bola e seis jogadores já dentro do campo do adversário. E isso não acontece com o Atlético Paranaense porque não tem uma boa saída de bola. A saída de bola é deficitária. E o Palmeiras aproveitou. O Palmeiras teve chance de fazer gol com essa recuperação de bola. Teve essa recuperação de bola. Além de, os trilhos adversários já viram que pela estatura do Márcio Azevedo, bola nas costas dele, pelo alto, ele vai sempre ter problema. E isso aconteceu, o Deverson caiu muito por ali, o Dudu caiu muito por ali, é um problema. É um problema o Atlético Paranaense que vai ter que solucionar também. Mas, o Atlético Paranaense fez uma boa partida e o gol acabou acontecendo. Um pênalti bem marcado. O Palmeiras fez uma boa partida. Mais uma vez, o time do Palmeiras, eu digo o seguinte, ele se finge de morto para enganar o adversário. Ele se finge de morto. O adversário acha que vai ser molezinho. É aí que o adversário se quebra. Ele finge que está morto. Essa fingida que está morto, ele atrai o adversário e dá o bote. Hoje ele tentou isso diversas vezes. Não conseguiu, porque o sistema defensivo do Atlético é bom. Acabou conseguindo no pênalti. Que foi pênalti, muito pênalti do próprio Márcio Azevedo. Ficou até de cabeça baixa, aquele que ele viu que foi pênalti. Uma jogada, mas teve chance. O time do Palmeiras criou, ficou cara a cara com o goleiro do Atlético Paranaense. Diversas vezes, o Santos fez boas defesas. Principalmente no segundo tempo. No primeiro tempo, o Santos quase não apareceu. No primeiro tempo não teve muita oportunidade. Teve mais juros fora de área. Mas no segundo tempo, o Santos apareceu. Com a defesa, a bola bateu na cara dele. Depois, uma defesa no meio do gol. Ele fez algumas intervenções. O Palmeiras ficou rondando mais a área do Atlético Paranaense do que o Atlético Paranaense do Palmeiras. Mas o jogo, a minha concepção, foi um jogo muito parelho. Onde o empate não seria nada de outro mundo. O empate seria completamente normal. Então, eu bato para o Atlético Paranaense, mas infelizmente, mais uma vez, não venho o resultado fora de casa. E o Palmeiras não tem jeito. É segue o líder. De 1x0 a 1x0, é campeão de novo. De 1x0 a 1x0, é campeão de novo. Então, parabéns ao Felipão, parabéns aos jogadores do Palmeiras, parabéns à torcida. Desejo também parabéns ao Atlético Paranaense, ao treinador, jogador. Eles fizeram uma grande partida, mas o Atlético Paranaense ainda falta, não sei se é calmo, um pouco de afobação. Ou alguma mudança tática do Atlético Paranaense para quando jogar em casa. Mas hoje, o Atlético Paranaense fez uma partida muito boa e muito mais parecido com o Atlético que joga em casa. Porque eu reclamava muito do Furacão, porque muitas vezes o Furacão jogava completamente diferente do que jogava em casa. Hoje não, jogou muito parecido. Jogou muito parecido. Se expôs menos, normal, jogando fora de casa. Mas jogou mais parecido e poderia ter tido uma sorte melhor. Só que não teve. E o Palmeiras continua líder. E, na verdade, vai acabar com a Palmeiras. E o Palmeiras líder. Líder. O Palmeiras vai caminhando para o título. Calma. Estamos na oitava rodada. Muita coisa vai acontecer. Mas é um time que já está muito bem consciente do que pode fazer. O que pode atrapalhar o Palmeiras no Campeonato Brasileiro é a Copa do Brasil e a Libertadores. Isso pode, mas o Palmeiras, a não ser que aconteça uma tragédia, vai brigar pelo título. E o Atlético Paranaense tem que encontrar a chave para poder ter vitórias também fora de casa. Porque, senão, não conseguem ganhar as coisas que querem. A Copa do Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores. A Magalhães ganhamos a Sul-Americana no passado. Legal. Mas tem que ganhar fora de casa. Tem que ganhar fora de casa porque facilita. Hoje era contra o Palmeiras. O líder do campeonato. O time mais caro. A gente entende. Não tem nada de anormal. Mas teve oportunidade, teve chance que poderia ganhar o gol porque criou algumas oportunidades. Mas ainda não foi dessa vez. Então, meu amigo torcedor do Palmeiras, essa foi minha análise. Meu amigo torcedor do Furacão, essa foi minha análise. Então, conto com a participação de todos. Até mais. Valeu. Tamo junto. Fui. Conto com os seus comentários. Valeu. Tchau. Tchau.